Bom, essa comissão é uma das comissões mais importantes aqui do Senado Federal, que ela vem cumprir um dispositivo constitucional que diz que as políticas públicas do país devem ser regionalizadas, procurando diminuir as diferenças, o gap que existe entre as diversas regiões. Mas, evidentemente, que esta comissão aqui de desenvolvimento regional, o Ministério da Integração Regional, nós vamos precisar estar em grande sintonia exatamente para promover o desenvolvimento das regiões mais deprimidas economicamente para que o país possa ter um desenvolvimento mais harmonioso. Isso significa uma melhor qualidade de vida, mais educação, mais saúde, melhor infraestrutura, enfim, trabalharmos todos para que o Brasil seja um país melhor.